O pintor francês Debré registrou o cotidiano da sociedade brasileira nos tempos do Brasil-Colônia e é no trabalho dele que uma artista maranhense busca inspiração para resgatar elementos da cultura de matriz africana. A técnica utilizada é a colagem de folhas secas. O trabalho da artista apresenta uma combinação de cores, sépia e variações de fibras que resultam em texturas e formas inspiradas na iconografia pintada por Debré. Segundo a artista, ela trabalha principalmente a memória associando a técnica que a faz lembrar das paisagens da infância em São José de Ribamá e do primeiro artista que via nos livros de história na escola. Lembro da minha infância, quando eu era criança eu ia para o quintal brincar com folhas, com sementes, com gravetos, com conchas ia para a praia pegar conchas, colar conchas. As imagens são criadas com folhas de árvores, que por meio da técnica adquirem textura parecida com a de madeira. Prevalecem as cores sépias com tonalidades em gradações marrons, avermelhadas e amarelas. Enquanto as pinturas originais de Debré mostravam um território de disputas sociais, tendo a maioria da população sofrendo regime escravocrata e trabalhos informais como lavadeiras, dentre outras atividades, as obras de Thelma recuperam esses temas e os projetam para o tempo presente. A artista autodidata viveu a maior parte da carreira no Rio de Janeiro, mas agora expõe pela primeira vez no Maranhão esse conjunto de 20 obras. Eu morava no Rio e retornei para São Luís do Maranhão em 2017. E acabei com ela aqui em 2017, a qual vem apresentar uma coleção inédita para vocês, para nós.